Música Aê, irmã, não grava não, vai dar ratifix, ai, se postou de novo, ai Aqui, carai, ó, te lascar, vai Ixi, que onda é essa, meu irmão? Ô galera, é o seguinte, mano, esses cara é doido, os cara estrupou o grito do apartamento, caiu o bagulho de novo É verdade Aí eu posto o bagulho em uma semana, eu posto o vídeo em uma semana, na outra, eu posto de novo, ai vem o fi, vem o fi do satanás mandado direto das profundezas do inferno Nos comentários, fala, irmão, nossa, gravou de novo, vai dar ratifix, caralho, filha da puta, ela postou duas, três vezes no dia, ninguém xinga, né Aí vem, ai, ai, não posta não, vai dar ratifix, ai, ai, te lascar, vai, vai Foda-se, foda-se, foda-se Rapaziada, é o seguinte, vamos lá, vamos lá, eu só queria falar isso aí, certo, que os caras é forgado, mano, os caras vêm aqui E eu deixei o comentário do cara lá, porque, sabe por que eu vou deixar? Sabe por quê? Porque Os próprios, vocês mesmo, vai ver um fi do demônio desse? Vocês, vai lá e fala com ele, eu não vou nem responder, não vou nem responder Caiu, caiu, galera, o do apartamento de novo, não deu nem tempo de eu gravar um vídeo de De traje, tá ligado? Aí no videozinho que eu postei hoje, o comentário Te lascar, véi, ninguém fica repetindo aqui conteúdo não Eu fico sem gravar, mas eu não fico repetindo toda hora, mano Nós temos que trazer? Tem que trazer, porém Tem que, porra, dar um espaço também Grava outra coisa, trocou a ideia, vai buscar a informação Vai ver alguma coisa, não é certo? Mas cada um, cada um, eu só tô falando Do Zé Ruela que vem falar umas paradas aí Mas isso aí é de boa, já superei, já nem fico mais tretando Difícil tretar Galera, ó, vamos lá Mano, vamos passar Reboque, tunagem do reboque Anteiro que a gente fez Para o centro de operação móvel Tá bom? Isso muita gente já conhece Mas é sempre bom dar atualizado Tem gente chegando nova, então vamos deixar Atualizado aí, ó Então a gente vai passar Esse reboque aqui Tá bom? Para Vamos Jogar a roda E a cor para A cabine do Do com, tá galera? As partes de trás lá não pegam, tá bom? E nem a estampa Beleza? Então vamos lá, é simples Chegou no seu No seu Seu bunker aqui Vamos falar com o mecânico, tá bom? Não tem independente da mira nem nada Tá? A gente vem em cabine Vamos vir em pintura E a gente vai colocar a mesma Vamos supor Vou no metálico, tá? Vai ter que ser igual Metálico, vamos colocar Creme Tá Metálico, creme Aí eu volto Cor secundária Metálico Creme Tá Tudo vai ser igual agora, tá bom? Agora a gente vem aqui Trailer Pintura Cor primária Metálico Creme De novo Secundária Metálica Creme Beleza Volta 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 de novo Volta mais uma vez Reboque antiaéreo Aqui a gente não vai na pintura, tá bom, galera? A gente vai em armas, tá bom, galera? E aqui, ó Eu tenho a opção de modificar, tá vendo? Na verdade, eu vou Eu vou voltar um atrás É por causa do level, tá bom, galera? Mas é o seguinte Eu não vou nem modificar Eu nem vou pôr esse aqui Porque eu gosto desse que tá Então o que eu vou fazer, galera? Eu só vou ficar clicando em cima do Do cadeadinho E vou ficar apertando O A Quem é do Xbox One Do PS4 O X Vou dar umas apertadinhas aqui Uma apertadinha aqui Uma apertadinha Ah, pra lá Pra cá, pra lá Tá, beleza Tá bom Volta Volta Fica em cima de centro de operação móvel E aí a gente precisa seguir um amigo Que tá jogando GTA Qualquer um, tá? Qualquer um Beleza? Vamos achar um Deixa eu vir aqui Jogo Amigos nos jogos agora Tem o O Talisson Vamos no Talisson Vou vir aqui Vou clicar pra entrar no jogo Vai aparecer? Não vai aparecer? Vai aparecer? Não vai aparecer? Não apareceu Beleza Sem problema Vamos aqui no Inform Não sei o que lá Informad Space Esse aqui tem, ó Clicar pra entrar no jogo Tá bom? Vamos esperar vir a mensagem de alerta A gente só confirma e vai Ah lá Tá solicitando informação ali Vamos Xbox demora, galera PS4 é um pouquinho mais ágil Nessa parte de seguir De seguir jogador Né? Dessas paradas Ah, vamos Só vamos Se deu mira de frente Confirma e vai Tá bom, galera? A minha restauração já tá aqui no bunker Então é só chegar no bunker E já vai tá a mod Não deu de primeira Volta e repete o processo Beleza? Então vou dar uma cortada no vídeo E já volto com vocês Galera, ó Vamos voltar aqui Vamos ver, né? Porra, mano Tô sem o mapa, ó, véi É porque eu tirei foto, galera Pra capa Dela Deixa eu voltar aqui Pronto Voltei E aí? Será? 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 E... Bam! Tá aí, molecada, ó De primeira, tá? Pegou a cor Do Reboque E as rodas Tá vendo? Ó que da hora que ficou A parte de trás não pega, tá, galera? Ele pega a placa Iancton do reboque Ali, ó Tá vendo? Ali embaixo, ali Olha lá, ó Tá vendo ali, ó Vou apontar aqui, ó Bem ali, ó A placa Iancton pega ali Tá bom? Caramba, lá o carro do ovo Vocês estão voindo? É ovo! Galera, aqui é o seguinte, ó Aqui não pega, tá? Vai parar em frente de casa O carro do ovo Tá doido Oi Melancia e ovo Galera, é isso aí Muito fácil Tranquilão de fazer Espero que vocês tenham gostado Arrebenta o botão de like Tamo junto Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau, tchau.